A riqueza e a pobreza Um dia, um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior com o firme propósito de mostrar quanto as pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho O que achou do que viu? O filho respondeu Foi muito legal, pai. Você viu como as pessoas pobres podem ser? O pai perguntou Sim, respondeu o filho E o que você aprendeu? O pai perguntou O filho disse Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim e eles têm um riacho que não tem fim Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz e eles têm as estrelas e a lua Nosso quintal vai até o portão da entrada e eles têm uma floresta inteira Quando o pequeno garoto estava acabando de responder, seu pai ficou estupefado Seu filho acrescentou Obrigado, pai, por me mostrar quanto pobres nós somos Não é verdade que tudo depende da maneira como você olha para as coisas? Se você tem amor, amigos, família, saúde, bom humor e atitudes positivas para com a vida Você tem tudo Se a vocês têm amor, amigos, família, saúde, bom humor e atitudes positivas para com a vida Você tem amor, amigos, família, saúde, bom humor e atitudes positivas para com a vida